A Bauhaus, na verdade, não é tanto um estilo Bauhaus, mas sim uma atitude educativa. A construção de uma nova escola para revolucionar a vida cotidiana. Portanto, a abordagem foi a de que as disciplinas não são tratadas separadamente, mas em conjunto, coletivamente. E o que no final acontecia, em última análise, ficava aberto. Era uma escola que realmente se destacou pela sua interdisciplinaridade. Eles queriam ser abertos para ideias futuras. Isso teve claramente a ver com a industrialização. Existiam novas possibilidades técnicas e queriam conjugá-las com a perícia e abordagens artísticas. Isto não devia ser restrito a uma determinada classe ou em uma direção específica. Portanto, eles queriam revolucionar todo o cotidiano e para todas as pessoas. A cadeira de aço tubular é algo que todos nós conhecemos e é claramente uma experiência. Eu projeto uma cadeira e me atrevo a não pensar nela com quatro pernas, mas sim a partir de um material dobrado, o que normalmente não é associado com uma cadeira. Muitas coisas nunca tinham sido postas em causa dessa forma. O que era novo no edifício da Bauhaus em si, ela foi concebida como uma espécie de fábrica de ideias. Se pode ver isso também nas asas da oficina, que no interior tem algo de industrial. Foi também um sinal de que você não quer se dedicar a grandes ideias em pequenos espaços fechados, mas sim em grandes e abertos. A parede de cortina de vidro era obviamente algo novo. Não era só uma inovação técnica, mas também, inovamente, um tipo de perspectiva ou de comunicação. A partir do exterior, se devia reconhecer o que foi concebido e produzido no interior. Então, você também se abriu. Vamos projetar uma exposição itinerante, onde num primeiro capítulo, eu lhe chamo assim. Contamos a história da Bauhaus nas três localidades. E este capítulo, vamos enviá-lo pelo mundo, para dez outros locais nos cinco continentes. E no final, em 2019, queremos reunir tudo e abrir uma grande exposição em Berlim. Onde toda a Alemanha pode ver que somos, com a Bauhaus, naturalmente um transmissor, mas também um destinatário. E que também, agora e aqui, podemos aprender novamente sobre ela, onde e como as ideias da Bauhaus se desenvolveram. E então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.